A Lua e eu A Lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A Lua e eu Caminhando pela estrada Eu olhei pra onde só vejo pecada Mas não são as suas, eu sei Eu sei O vento faz Eu lembro a você As tuas caem Mortas como ele Quando olho no espelho Estou ficando Perdi a capa Procuro encontrar Quando olho no espelho Estou ficando Perdi a capa Procuro encontrar A Lua e eu A Lua e eu A Lua e eu A Lua e eu O venta Por ali Pra ver Legenda Adriana Zanotto